Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Mais uma vergonha do governo Renato Bravo, referente a colidir o interesse do nosso povo, da nossa gente. O Ministério Público Estadual se manifestou contra a clausa do seu prefeito Renato Bravo, que na calada da noite se reuniu com os empresários proprietários da Friburgo Auto Ônibus e colocou uma clausa, um presentinho para os donos da concessionária de transporte público à Nova Faol, da seguinte forma, ó, vocês vão poder aumentar a passagem, não tem problema, vão aumentar essa passagem aí. E ainda vou dar de quebra para vocês um subsídio na ordem de 300 mil reais, 300 pratas por 5 meses. Depois vai passar para 400 mil reais enquanto perdurar a prestação de serviço pela empresa Nova Faol, né? Fazer média com dinheiro do povo é até fácil, né? Podendo ser até mesmo crime, né? O difícil é fazer média com o próprio dinheiro, né? Com o próprio bolso, né? Mas a BNES de Renato Bravo vai chegar ao fim, né? Tudo indica, porque o Ministério Público manifestou contrariamente ao reajuste concedido à Nova Faol, né? É um governo horrível, né? Ele erra em tudo, né? Ele erra no transporte, ele erra na saúde, ele erra na educação, ele erra na iluminação pública. Esse homem não consegue fazer nada direito. É impressionante como é incompetente, hein? É impressionante que figurazinha incompetente é esse prefeito de Friburgo, Renato Bravo. Agora, meus amigos, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, na hora que é para contratar artista a 200 mil, a 300 mil, ele faz tudo direitinho, né? O dinheiro vai rapidinho embora, né? Mas quando é para atender o nosso povo, a nossa gente, envolvendo saúde, melhoria de salário dos nossos professores e também auxiliares das creches, da educação infantil, a isso ele erra de todo jeito, né? Mas já está chegando ao final esse pesadelo de quase quatro anos, que infelizmente é uma máquina de moer a dignidade de todos nós. Teve uma oportunidade, né? De fazer uma administração em prol do nosso povo, de fazer o bem, de trazer dignidade, crescimento para a nossa cidade. Mas infelizmente resolveu se veredar pelo lado ruim, pelo lado mau. E o nosso povo está atento e sofre na própria carne um governo que atende interesses dos poderosos, como a nova FAOL, e massacra o nosso povo, a nossa gente. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. E aí